Meu nome é Rosana, eu sou franqueada Arezzo em Fernandópolis e tenho três lojas de lingerie marca própria, Diva Dona Outlet, em Paranaíba, Jales e Fernandópolis. Ah, eu falo que eu tenho uma história de amor com o Sebrae, né? Sou super fã porque eu sou advogada de formação, trabalhei na advocacia full time por 19 anos e o Sebrae me ajuda muito porque assim, todas as dúvidas, além dos cursos, de toda a bagagem que a gente aprende nos cursos, que são todos apostilados, um material muito forte para consulta frequente, a gente mantém um contato muito próximo com a equipe. Então assim, sempre que precisa de alguma coisa a gente sabe que é só entrar em contato com qualquer um deles que na hora a gente tem resposta. Então assim, eles me ajudam muito, eu sou super fã do trabalho do Sebrae. Olha, o primeiro curso que eu fiz no Sebrae foi o Empretec, que assim, é uma imersão, é fantástico para quem quer, eu falo assim que eu super recomendo para quem quer começar uma vida de empresário ou melhorar o desempenho, fiz o Empretec. Que depois eu participei de um projeto aqui do Sebrae de Votuporanga, chama Mais Moda, com vários aspectos sobre administração de empresas de moda. Gostei tanto que eu fiz de novo, porque daí eu fiz depois com a equipe, né? Trouxe algumas pessoas da equipe das lojas de lingerie, fizemos novamente no ano seguinte e hoje, com a minha franquia, eu estou fazendo o projeto de gestão de pessoas. Eles estão fazendo um processo bem pessoal, me ajudando nisso, para a gente aprimorar a forma de entrevistar, escolher de forma mais assertiva, né? A experiência que eu tenho é muito boa, de um atendimento fantástico, uma preocupação com a minha empresa. Eu percebo que não é só assim, durante o curso. É geral, mesmo cursos que eu já terminei, o pessoal que me atendeu ainda me convida para eventos, para palestras, liga para saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Então, eu acho que isso dá uma segurança para o novo empresário, eu acho fundamental. E também, para o empresário que já está lá, arcaico, antigo, é uma injeção de ânimo, é uma renovação, aprender coisas novas, eu acho que é muito legal. Eu sou o Márcio, da empresa estilo automecânico Bosch Car Service, da cidade de Votuporanga. Eu procurei o Sebrae porque eu precisava de fazer algumas melhorias no meu financeiro, porque a empresa teve um aumento de clientela e eu senti uma dificuldade. Então, onde eu fui procurar o Sebrae, me apresentaram o curso de gestão financeira, que foi um curso que me auxiliou bastante. Eu consegui organizar tanto o meu financeiro, depois acabei fazendo os cursos de gestão de pessoas, que me ajudou a encontrar formas de trabalhar melhor com nossos funcionários. E dali vim fazendo outros cursos também, que me trouxeram um grande valor para a empresa, que eu consegui reduzir custos, com isso aumentei meu faturamento, consegui reestruturar um pouco a forma de trabalhar, porque eu tinha um financeiro rodando redondo e isso fez com que eu conseguisse ter uma tranquilidade melhor também na empresa. E hoje estou participando do Junco, o Projeto Ali, que é o agente local inovador, que ele nos auxilia a você identificar qual a necessidade do seu cliente. Valeu muito a pena e indico para os empresários que queiram melhorar a sua empresa, mesmo que estão para abrir ou que já estão trabalhando. Eu costumo dizer que se eu tivesse procurado o Sebrae antes de abrir minha empresa, não tinha tido um terço dos problemas que eu tive das dificuldades, porque através deles tem ótimos profissionais que podem nos orientar e nos colocar no caminho correto. Dificuldades existem, mas você estando preparado, você consegue superá-las muito mais fácil. Obrigado.